Oi, eu sou a Lira, eu danço Tribal Fusion, hoje eu vou dançar aqui com a minha colega Jade. Vem cá, Jade. Olá. Tribal Fusion é uma dança contemporânea, ela veio da dança do ventre, ela tem influências da dança indiana, da dança flamenca. É hoje que a gente vai mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Obrigada. Tchau.